Oi, eu sou a Fernanda. E aqui é o Vitor. E você está com a Bracinho Cacto. E hoje é feriado de 7 de setembro e como feriado o que vocês acham que eu vou fazer? Que eu vou descansar? Que eu vou tirar o dia para bora relaxar? Não, vamos montar o playground dos gatos que estão aqui as peças. E aí a Fernanda vai me fazer. Eu já formatei o PC dela agora na parte da manhã, agora é depois do almoço. E depois do almoço eu vou ter que passar montando o playground dos gatos. E é isso que vocês vão ver hoje. E bora fazer vídeo, né? Vamos lá. Então são 13 peças no total desse playground. Tem de menos, peças tem de mais. Eu escolhi esse com dois nichos, que são essas caixinhas aqui para se eles quiserem dormir, porque são dois gatos para não dar briga. Vem um arranhador, cinco escadinhas dessas menores, que é para subir até o nicho. Duas maiores, não é exatamente do mesmo tamanho. E o mais legal de tudo, deixa eu ver se eu consigo pegar. Uma pontezinha, achei sensacional. Aí eu penso em colocar uma pontezinha ligando um nicho no outro. Então no total são essas 13 peças e ele já vem com os parafusos e as buchas, né? É bucha. Bucha. Então vamos começar. Como vocês podem ver, nossas paredes já estão cheias de coisas e a gente não tem espaço de onde colocar isso aqui dentro de casa. O que seria o mais comum? O pessoal normalmente coloca dentro de casa. Como a gente não tem espaço para colocar aqui dentro, a gente vai colocar lá fora, na garagem. Que é o único lugar que ainda tem uma parede que a Fernanda não pendurou nada. Ah, mas eu penso ser melhor, porque lá dentro, que é quando eles ficam mais à noite, né? Eles já tem os brinquedos e tal, tem o túnel. E aqui fora eles não tem nada. Então o que eles ficam fazendo? Eles ficam aprontando, subindo na árvore, querendo subir no telhado para brigar. Então aqui eu acho que vai ser uma distração maior para eles. É, o ruim é que aí os gatos que entram aqui no quintal à noite vão usar também, mas paciente. É comunitário. A gente não vai fazer nessa parede aqui, porque essa parede aqui é a parede da cozinha. Então tem encanamento, tem as coisas passando aí e a gente tem medo de pegar um deles. Essa parede aqui seria um muro para a casa do vizinho, então não tem perigo de pegar nada. Então a gente vai fazer nela. Pegar todas as peças aqui e vamos levar lá para fora. Uma por uma. Como estou filmando, vou levar as mais leves e vou deixar as mais pesadas para a Fernanda. Vamos trazer aqui fora para poder montar. Você pode montar com o esquema que você quiser, tá? A gente viu uma foto lá mais ou menos para seguir de guia, mas a gente deve fazer o nosso esquema. A Fernanda estava arrendo a garagem, para vocês não verem que estava suja, mas já estava suja e vocês já viram e descobriram. Todo dia está suja, porque cai muita coisa. É, a gente limpou no final de semana passado, porque a gente recebeu visita, então a Fernanda até lavou a garagem. É que como tem muita árvore aqui, árvore na frente. Eu varro um dia sem um dia não aqui. Então, a gente trouxe as peças aqui, eu tive acho que uma ideia muito genial. A gente pode montar aqui no chão, para ver como que a gente quer que fique e depois a gente passa para a parede. O que você acha? Sim, para saber mais ou menos a altura, né? Porque tem que saber certinho a altura para não ficar nem muito alto, nem muito baixo. Isso aí, então vamos montar aqui. A gente terminou mais ou menos o esquema de como vai ser, talvez depois a gente mude a hora que estiver montando, mas vai ser basicamente aqui. Vai começar aqui, que vai pular aqui, aí vai pular para esse maiorzão. Aí ela consegue se ajeitar, virar, pula para esse, que aí pula para esse, para esse e para o nicho. Ou desse, pula para esse, sobe a pontezinha e pula para o outro nicho. E aí o arranhador a gente decide depois onde coloca. Me deu a impressão, se vocês forem ver, que a bucha era muito pequena para o parafuso. Eu falei assim, nossa, mas essa bucha está muito pequena. Não de largura, mas de comprimento. Mas se você for ver a espessura da madeira aqui, a hora que ela atravessar, realmente vai dar tamanho certinho. Então eles mandaram, acho que certo, é assim mesmo. Então vamos começar a furar, que é a parte mais difícil. Então tivemos um pequeno problema. A gente está usando uma floradeira que é emprestada do pai da Fernanda. Só que as brocas que vieram, não dão nela. As mais próximas, ou ela fica muito larga para a bucha, ou ela fica muito apertada para a bucha. Então pode ficar, ou não o furo ser suficiente para a bucha entrar, ou o furo ficar muito largo e a bruxa sair. A bruxa sair, a bruxa sair e cair o negócio. Então a gente vai guardar as coisas, vai tirar uma foto mais ou menos de como vai ficar o desenho. E aí no sábado, porque hoje como é feriado e está tudo fechado, a gente vai em um lugar e compra a broca específica para essa bucha. Então, até o dia, até o próximo dia. Como vocês podem imaginar, hoje é outro dia, até porque eu já fiz a barba. Hoje é domingo, e a gente comprou a broca necessária para essa pecinha que veio, que era a número 7. Já coloquei tudo no esquema de novo. Vai ficar um inferno de carro passando ali, porque é domingo de manhã, então é muito movimento do pessoal indo comprar coisa para fazer almoço. Mais paciência. Agora eu vou furar a parede aqui e vamos começar a colocar as peças. E aí vocês vão lá acompanhando. Uma dica que eu quero dar para vocês, quando vocês forem fazer furação na parede, para vocês saberem até onde vocês furam, pega a bruxa, que é o que vai na parede, e mede ela com a broca da furadeira. Aí você passa uma fita crepe aqui em volta, de onde ela termina, que você sabe que a furação tem que ir até aqui. Aí você sabe que quando chegar no papelzinho, você para de furar. Outra dica, normalmente, quando você vai furar uma parede, alguma coisa, que tem dois pontos para o negócio não ficar torto, geralmente você vai colocar ele e vai usar o lápis para demarcar onde você tem que furar. Só que acontece, isso aqui é muito grosso para o lápis passar e a ponta pegar. Então a Fernanda teve essa brilhante ideia aí. Quando a gente foi furar quadros ontem... É, você coloca a fita aqui... E aí você faz o furo. Tá vendo? Aí você sabe exatamente o tamanho certinho para furar. Aí você tira isso aqui, se não rasgar, vou fazer outro, mas você tira isso aqui, é que eu puxei muito violentamente, e coloca na parede, que aí você tem noção de onde sai o furo. Planejando como vai subir. E a Frida já está aqui, já querendo brincar já. Frida? Olha o que um pai não faz pelos filhos. Como esse furo aqui é muito baixo, não pode ficar assim, porque senão fica torto. Eu tive que fazer deitado aqui, vamos lá. Está deitado no meu tapete de yoga. Espero que essa parede aguente. É. Não é muito lá aquelas coisas, não. Então, uma coisa que a gente não falou na outra parte do vídeo, é que nós estamos preocupados de não dar certo, porque, gente, essa casa tem as paredes ruins. É, uns tijolinhos bem pobres essa casa aqui. Olha que Chaves a Frida está. Quem assistiu aquele episódio que o Chaves fica enfiando a cara quando o seu Madruga está arrumando sapato, né? É. O Marcelano também, de Marcinha. Olha só, gente. Esse gato é um bicho muito curioso. Nossa, demais. E a Frida é o dobro de curiosidade. E já se foram quase quatro degrauzinhos. Até agora está tudo indo certo. Vamos torcer para que dê até o final. É. Será que eu tinha que ter parado mais? É que saiu a marcação que eu fiz. Então, é melhor colocar de novo a marcação mesmo, né? É, então. É que é assim. Cada parede é um tijolo aqui. É. É esse tipo mesmo, gente. Então, vamos continuar aqui. Enquanto isso, o Chester está aqui na cama. Não quero participar. Me avise quando estiver pronto. Parece que a Fernanda ficou só olhando, tá, pessoal? Ela me ajudou a apertar os parafusos também, porque a nossa furadeira não é parafusadeira. Então, tem que apertar no punho. Então, ela me deu uma força. A gente já fez a escadinha. Agora, a gente vai decidir como vai ficar o desenho final. Não necessariamente a gente vai seguir, porque é uma coisa é fazer no chão, outra é na parede. Então, a gente ainda agora vai decidir. Daqui a pouco vocês descobrem como que vai ficar. Mostrar para vocês como está ficando. Então, vai ficar um degrauzinho, vai subir, deu a volta. Aí, esse aqui vai ficar tipo para o Chester entrar no meio. E aí, a Frida sobe em cima, que agora a gente vai colocar a escadinha e o outro nicho. Mas isso agora vocês só vão ver no final. Finalmente terminamos. Depois de muito trabalho, o Vitor machucou o dedo. É, queimei e foi tonto. Não coloquem o dedo na furadeira. Quando ela tiver acabado de furar, ela está quente. Uns furos não deram certo, como a gente previa, mas no final acaba dando. Teve um aqui que eu tive que cobrir ele, porque ele estava muito frouxo. A parede era meio areosa. Cada parede aqui parece que foi feito com um tijolo diferente. Então, aqui eles vão subir, onde está mais baixinho. Aí, vai para esse degrau um pouco mais largo, que o Chester é porpeta. Por isso que a gente fez bem baixo, mas ainda assim ficou alto. Sim. Aí, vai para esse menorzinho, esse médio. Para virar. Isso, vai virar, dá, fazer assim, passar para o outro menorzinho e ir para o primeiro nicho. Aí, quem quiser ir para o outro, que provavelmente será a Frida, vai subir aqui no nicho, ir pelo degrau da ponte, passar pela ponte do Indiana Jones, como diz o Vitor, e ir para o outro nicho. A gente vai fazer o teste com os gatos, um de cada vez. Provavelmente, eles não vão ligar no começo. Sim, sempre assim. No começo, eles vão ligar. Mas depois que eles pegarem, é porque eles são desconfiados, mas depois que eles pegarem o costume, a gente usa. Mostrar para vocês, caso alguém queira fazer a nossa casa atualizada em algum jogo do Roblox. Colocamos o espelho comprido aqui do lado da porta do banheiro. Era para ficar no quarto, mas acabou não dando certo, porque a parede lá era muito podre. E colocamos um espelho, o quadro da Kiki aqui na entrada do quarto. Do lado da estante, ficou a nossa placa do YouTube. Finalmente foi para a parede. E o quadrinho da nossa reportagem de jornal, que estava onde estava o espelho. E por último, aqui do lado da TV da sala, foi o quadro do filme Bonequinha de Luxo, que é o filme favorito da Fernanda. Agora vamos ver a Frida, ela já está impaciente. Entra aqui. Calma. Meu Deus. Vamos ver se ela vai usar uns degraus, ou ela vai pular. Vai demorar uns dias até eles aprenderem o caminho. É. Aparentemente, o nicho está aguentando. Vai, Frida. Você é esperta, nenê. Deixa o tempo para pegar o Chester. Ela vai pular. Ei, laia. Agora vamos pegar o Chester. O Chester estava dormindo e reclamou. Ah, e eu esqueci de mostrar que tem um arranhador aqui também. Vamos ver. O Chester vai ser mais demorado ainda. Olha lá. A porpeta. Ei, porpeta. Mas, finalmente está pronto, pessoal. Fernanda realizou o sonho dela mais do que dos gatos. É, então, quando a gente vê alguma vez, quando eles começarem a usar, a gente filma e mostra num vlog. É, ou faz uns shorts também. É, porque eu acho que vai demorar um pouquinho para eles acostumarem. Mas ficou bem... Muita novidade. Ficou muito bonito. Ficou muito bonito, né? Um sonho de princesa meu. Então, dá um like nesse vídeo. Se inscreve, caso você não seja inscrito, para a Fernanda poder pagar isso aqui. Para pagar a vida luxuosa dos gatos. Sim. Tchau. Tchau. Obrigado.